Oi, 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 my cats! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, o meu nome é Paula Marques e o vídeo de hoje, gente, é o seguinte. Eu tô precisando fazer uma decoração pro meu carro, porque eu mudei agora, recentemente, tem pouco tempo. E minhas paredes estão muito brancas, então eu decidi fazer uma decoração muito legal, muito barata também. E tá passando pra vocês o jeito que eu vou tá fazendo. Eu espero que vocês gostem. Vamos pros materiais. Então, meninas, como faremos? A gente tira o fundo, esse fundo marrom, a gente coloca a folha de papel pregada, pra quando a gente colocar aqui, ficar branquinho, não ficar estranho. Então, é isso aí. Você pega a cola quente, passa a cola quente na madeira, coloca a folha de papel chamex. E faz com o outro também. O dedo com a cola quente é horrível. Passa a mão pra poder ficar lisinho. Ele vai ficar sobrando, tá vendo? Aqui. Aí, essa é a hora que você entra com a tesoura, pra poder tá cortando a lata, aqui o que sobra. Pronto, meninas. Esse aqui, ó, já tá pronto. Agora, vamos pro outro. Pronto, gente. Essa foi trocando o fundo do porta-retrato, que é o próximo passo. Gente, eu peguei restos de revistas. Peguei dessa, peguei umas da VON, da Natura, peguei algumas revistas. E a gente vai cortar os batonzinhos, tá vendo? Sem a marca, ou se você quiser fazer, tem a marca. Eu vou colocar só os batonzinhos e tal, pra gente tá pregando na folha. Olha só, meninas. Eu tô recortando, tá vendo? Vou cortar essa basezinha agora e tal. Pronto, meninas. Olha só. Eu cortei vários, vários coisinhas da revista. Nossa, tem lápis, pincel, sombra. Tem muita coisa que eu cortei. E agora, a gente vai colar, decorando os dois quadros, de acordo com o jeito que vocês mesmos queiram. Ó, eu terminei de colar esse. Olha só, gente. Como ficou. Tipo, muito legal. Agora eu vou colar o outro e eu mostro pra vocês como ficou. Olha só, gente. Terminei de colar os meus dois porta-retratos. É só fechar o porta-retrato que vai ficar lindo. Esses são os porta-retratos. É muito prático de se fazer. Muito barato também. Você pode usar qualquer tamanho do porta-retrato. Eu gostei desses dois. Eu peguei os grandões. Mas você pode pegar o porta-retrato pequenininho. Qualquer um que você tenha na sua casa. Você recorta e cola de revistas. Cola no papel, põe no porta-retrato e pronto. Fica lindo, fica maravilhoso. Fica uma ótima decoração. Você pode colocar no seu closet, no seu quarto, no seu salão de beleza. Ou em qualquer lugar que você queira. Se você quiser também fazer no 3D, pegar um lápis ou uma sombra que você não usa. Você colar com cola quente. Vai ficar 3D. Também fica ótimo. Fica lindo. Eu amei fazer esse vídeo. Então, se vocês gostaram também. Se inscrevam no meu canal. Curta, compartilha, comenta. Me siga nas redes sociais. E muitíssimo obrigada. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri